Um homem de 52 anos com um mandado de prisão expedido pela justiça foi localizado por policiais militares no Vale do Aço. A prisão foi registrada no bairro Jardim Panorama, em Ipatinga. E a Gisele Ferreira está de volta para contar do cumprimento desse mandado. Gisele, por favor. Nico, este homem de 52 anos, era considerado foragido da justiça. Isso porque ele não retornou na última saída temporária. A polêmica da saída temporária, ele não retornou e então estava sendo procurado pela polícia. Estava na Avenida Manaim, de acordo com a polícia, tinha informações ali que ele já frequentava este local. A polícia foi lá, encontrou ali pelas ruas e quando ele viu a polícia, tentou correr. Obviamente não queria retornar para onde ele estava, para a penitenciária. Então, ele acabou sendo capturado pelos policiais militares e agora sim ele deve continuar aí, dando prosseguimento ao cumprimento da pena dele. Olha só, este homem também, ele configura como suspeito de um homicídio praticado no dia 21 de dezembro de 2023, no ano passado, quando a vítima Adriano Moreira de Almeida, de 48 anos, foi encontrado assassinado às margens do Ribeirão Ipanema, aqui em Patinga também, próximo inclusive do local de onde ele foi preso, Nico. Agora este homem então retornou aí para a prisão, para a cadeia e a gente espera que agora ele cumpra aí com a pena que foi estabelecida para ele. Eu volto com você, Nico. Tem que ficar em dia com a justiça, né, Gisele? Não é porque a gente quer não, né? É porque a justiça está aí, né, para ser cumprida. Tá bom, então.